Se o chão abriu sobre os seus pés E a segurança sumiu da faixa Se as peças estão todas soltas E nada mais encaixa Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Algo que você não identifica Insiste em lhe atormentar Você implora por proteção Não sabe como vai acabar Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim E esse calor insuportável Não abranda o frio da alma A vida já não é tão segura E nada mais lhe acalma Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, senhores, mas isso é só o fim, mas isso é só o fim Só o fim, é só o fim, só o fim Só o fim, só o fim, isso, isso é só o fim Se inscreva no canal. Um dia meu pai chegou em casa nos idos de 63 E da porta ele gritou orgulhoso, agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior, comprei o sim cachambó O inverno veio impedir o meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite, numa fissura que não tinha fim Na garagem da vovó, tinha um banco do sim cachambó Fazendo sim cachambó Meu pai comprou um carro, ele se chama sim cachambó E no caminho da escola eu ia tão contente Pois não tinha nem um carro que fosse na minha frente Nem gordinho e nem fó, o bom era o sim cachambó O presidente João Goulart um dia falou na TV Que a gente ia ter muita grana pra fazer o que bem entender Eu vi um futuro melhor no painel do meu sim cachambó Fazendo sim cachambó Fazendo sim cachambó Fazendo sim cachambó Fazendo sim cachambó Meu pai comprou um carro, ele se chama sim cachambó Fazendo sim cachambó Fazendo sim cachambó Mas desde que de repente foi dado um alerta Ninguém saia de casa e as ruas ficaram desertas Eu me senti tão só dentro do sim, cachambó Tudo isso aconteceu há mais de vinte anos Que eram jifes e tanques, que mudaram os nossos planos Eles fizeram pior, acabaram com o sim, cachambó Acabaram com o sim, cachambó Eles fizeram pior, acabaram com o sim, cachambó Acabaram com o sim, cachambó Eles fizeram pior, acabaram com o sim, cachambó Bete tão bonita, gostosa Era a atenção da escola Sempre na coluna social Exibindo seu sorriso, Ana Todos queriam Bete Desejavam Bete Sonhavam com Bete Mas ela nem ligava Um dia ela saiu de casa Mas ao dobrar a esquina Foi empurrada dentro de um carro Para deixar de ser menina Amordaçaram Bete Espancaram Bete Violentaram Bete Ela nem se mexeu Bete morreu Bete morreu Seu corpo foi encontrado por um chofé de caminhão E agora tá apodrecendo lá dentro do caixão Amordaçaram Bete Espancaram Bete Violentaram Bete Ela nem se mexeu Bete morreu 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 Eu nunca tive nada com Joanada Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou dos seus dias de glória E do que não está escrito lá nos livros de história Que ficava excitada quando pegava na lança E do beijo que deu na rainha da França Agora todos pensam que fui eu que acrimei Mas eu não sou piromaníaco, eu juro que não sei Não tenho nem amigo, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Não tenho nem amigo, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Eu nunca tive nada, nada, nada com Joanada Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou que andava ouvindo vozes Que pra conseguir dormir sempre tomava algumas doses Uma rede internacional inútil com aquela menina Prometendo a todo custo transforma-la em heroína Agora eu, eu não matei Joanada Agora eu, eu não matei Joanada Eu não matei Joanada E aí Eu não matei de show a nada Eu não matei de show a nada Ontem eu nem a vi Sei que eu não tenho um alíbe Mas eu não matei de show a nada Ontem eu nem a vi Sei que eu não tenho um alíbe Mas eu não matei de show a nada Ontem eu nem aviei, sei que eu não tenho um alimim Mas eu não botei joanada Ontem eu nem aviei, sei que eu não tenho um alimim Mas eu não botei joanada Eu tenho um primo chamado Zé Queria ser como ele é Sempre gentil e arrumado Ele é muito bem relacionado Ele encontrou a felicidade Frequentando alta sociedade Tem três garotas para transar Mas guarda uma virgem que é para casar O meu primo Zé Queria ser como ele é O orgulho da família O predileto da mamãe Mas ele entende de engenharia Medicina e economia Para impressionar, caçou o plano Comprar um carro novo todo fim de ano E quando tá de emoção Se é renovela na televisão Desde o garotinho ele me batia Quando se usava dores que eu não sabia O meu primo Zé Queria ser como ele é O orgulho da família O predileto da mamãe Mas eu entende de engenharia Medicina e economia Para impressionar, caçou o plano Comprar um carro novo todo fim de ano E quando tá de emoção Se é renovela na televisão Desde o garotinho ele me batia Pois o safado vizinho eu não sabia O meu primo Zé Queria ser como ele é O orgulho da família O predileto da mamãe Desde o garotinho ele me batia Oceane É uma brasileira E onde vai estar A grande bem A primeira amarela na televisão Até o garoto Coachen Porque eu cumpra não O que é-sabeurda grave A始ёл você Se você correu tantas vezes atrás de fantasmas Que tão covardes não souberam nem ao menos me assustar Se já dançou empurralado no meio de tanta chuva Nenhuma gota foi capaz de me molhar Então! Sobre o leite derrubado não há muito o que fazer Então! Sobre o leite derrubado não há muito o que fazer Se você não ganhou nada, não tem nada pra perder Que coisa é essa estampada em sua face Você esperou a vida inteira pra encontrar Mas já não há mais nada aqui que vale a pena Levaram tudo antes que você chegar Então! Sobre o leite derrubado não há muito o que fazer Sobre o leite derrubado não há muito o que fazer Se nada acontece e a vida então se repete Repete! 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 Sobre o leite derrubado não há muito o que fazer Então! Bota pra fuder! Bota pra fuder! Bota pra fuder! Se você não ganhou nada não tem nada pra perder Bota pra fuder! Bota pra fuder! Bota pra fuder! Bota pra fuder! Sobre o leite derrubado não há muito o que fazer Então! Bota pra fuder! Bota pra fuder! Se você não ganhou nada não tem nada pra perder Bota pra fuder! Bota pra fuder! Bota pra fuder! Bota pra fuder! Sobre o leite derrubado não há muito o que fazer Bota pra fuder! Bota pra fuder! Bota pra fuder! Se você não ganhou nada não tem nada pra perder Cíldia! 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 Pai doce! Pai doce! Pai doce! Pai doce! Pai doce! Você me diz Que não tá mais saindo Mas eu desconfio Que cê tá me traindo Ô Silvia, me jura e repete que me tem carinho Mas eu vi você com a mão no pau do vizinho Ô Silvia, me jura e repete que me tem carinho E todo homem que sabe o que quer Pega o pau da madeira, mulher Ô Silvia, me jura e repete que me tem carinho Ô Silvia, me jura e repete que me tem carinho Vivo dizendo que tá numa loa Mas veio pra São Paulo dar massagem em coroa Ô Silvia, me jura e repete que me tem carinho Ô Silvia, me jura e repete que me tem carinho Mas eu vi você com o vibrador Ô Silvia, me jura e repete que me tem carinho Que me jura e repete que me tem carinho Quando eu chego em casa com essa cara de otário Vejo o selador lá dentro do armário Ô Silvia, me jura e repete que me jura e repete que me tem carinho Pois a terra do leite, eu tô indo, eu vou com o homem A mão do ano e se ofejo Ô Silvia, me jura e repete que me tem carinho Oh, Sílvia! Vitória! Oh, Sílvia! Vitória! Oh, Sílvia! Vitória! Vitória! Yeah! Luz aqui na plateia, por favor! Vitória! Sílvia! Vitória! Oh, Sílvia! Silvia 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 Lua E trua Para as pessoas Da rua Uma ideia Sublime Para a prevenção do crime Observe Informe Aos homens de uniforme Eles chegam por via aérea Sentinelas da nossa miséria Mas eles vêm e vão Com a força de quem arrasa Eles vêm e vão Enquanto nós ficamos em casa Quatro Não com intensidade Os quatro cantos da cidade Proíbem qualquer mudança Selando pela segurança Não dê crédito aos rumores De quem há ódio, temor e dores Só empurre a porta e abra Entre nessa dança macabra Mas eles vêm e vão Com a força de quem arrasa Eles vêm e vão Mas nós ficamos em casa Rola 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 Eles vêm e vão Com a força de quem arrasa Eles vêm e vão Mas nós ficamos em casa Rola Rola Casa E não Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Serventes, médicos e empresários Que Deus disse, são todos iguais Só pra passar tempo Só pra passar tempo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau No céu de Gotham CT Tchau, tchau 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 Se eu fico aqui parado nessa bobeira sem fim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Seu filho Tchau, tchau Seu filho Seu filho Tchau 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 Não vai haver amor neste mundo nunca mais 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 Cada dia que passava na prisão do seu lar era menos um motivo para ele acreditar Acordava todo dia ao som do despertador Os ponteiros lhe mostrando seu tempo já passou Não, ele não quer tentar Não, ele não quer morrer Não, ele não quer sangrar E não Ele não quer viver Diz que vai se dar bem pois não nasceu preste calor Se o mundo desse chance eu seria um grande ator Disfarça suas mágoas entre as páginas da veja O aluguel tá atrasado e acabou sua cerveja Não Ele não quer tentar Não Ele não quer morrer Não Ele não quer sangrar Não, 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 não Ele não quer viver O aluguel tá atrasado e acabou sua cerveja O aluguel tá atrasado e acabou sua cerveja Sonha que é a espada entre o vento e o mar Deus rei, imperador, nunca houve outro igual Ao lado de Herodes comandou o genocídio Quando acorda assustado Quando acorda assustado tá pronto pro suicídio Não Ele não quer tentar Não Ele não quer viver Não Ele não quer sangrar E só Ele só quer morrer Me mostre o seu CD-ROM A sua alma, o seu batom E beijos que arrebentem as vidraças Devolva Devolva a minha confiança O meu escudo A minha lança E todas as promessas Não cumpridas E como está tudo acabado Deite aqui Do meu lado Eu vi o futuro bem E ele é passado Me entregue em lavas o seu vulcão E fique bem na posição em que Napoleão Perdeu a guerra Perdeu a guerra Entre maçãs E serpentes Tanto pecado É tanta gente Parece um feriadão No paraíso E como está tudo acabado Deite aqui Do meu lado Eu vi o futuro bem E ele é passado E como está tudo acabado Deite aqui Do meu lado Eu vi o futuro Ele é passado Ele é passado Ele é passado O Brasil tem olhos de menina Que vem de chiclete em cada esquina De um povo heróico, umbrado, retumbante E o sol dança na nossa frente Terrível, cego, indiferente Como somente os deuses sabem ser E como está tudo acabado Deite aqui, do meu lado eu vi o futuro Baby, ele é passado E como está tudo acabado Deite aqui, do meu lado Eu vi o futuro Ele é passado Ah, eu vi o futuro Ele é passado Ah, eu vi o futuro Lena, como foi que aconteceu Tanto tempo já passou Você foi dar um mergulho Que por pouco não se afogou Lena, você ainda se impressiona Com carros sem capota Com discos de Bob Dylan E madames com cara de idiota Lena, onde estão aquelas fotos Com você pousando no ar E que livravam a minha cara Quando você estava na rua Lena, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás Lena, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás De sair na sexta noite Você logo ficava afim E eu ficava com a impressão Que essa cidade estava contra mim Em Nova York foi ao Village Pegou um táxi Downtown Apertou a mão de Ian Hunter E aí Já voamos a favor do vento Nadamos contra a correnteza Mas nada foi suficiente Isso nós já temos certeza Lena, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás Lena, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás Lena, como foi que isso aconteceu? Tanto tempo já passou Você foi dar um mergulho E por pouco não se afogou Lena, você ainda se impressiona Com aqueles carros antigos vermelhos Sem capota Com discos de James Joplin E madames com cara de idiota Lena, venda onde estão aquelas fotos com você Lua, e que livravam a minha cara Quando você estava na rua Lena, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás Lena, veja o que o tempo faz Com as pessoas que não querem perder o gás Lena, veja o que o tempo faz Eu disse, negue O seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu E eu mostro Minha boca molhada E ainda marcada Por um beijo Adeus Negue seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu Siga machucando Esfacelando Este coração que ainda é teu Diga que meu tempo é covardia Mas não esqueça Mas não esqueça que você foi minha um guia Diga que meu tempo é covardia Mas não esqueça que você foi minha um guia Diga que já não me quer Negue que me desperteceu E eu mostro Minha boca lascada E toda arrebentada Por um beijo Adeus E eu mostro Minha boca marcada E toda arrebentada Por um beijo Adeus Ua, 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 ua Negue o seu amor O seu carinho Diga que você já me esqueceu Siga machucando Esfacelando Este coração que ainda é teu Diga que meu tempo é covardia Mas não esqueça Mas não esqueça que você foi minha um guia Diga que meu tempo é covardia Mas não esqueça que você foi minha um guia Diga que já não me quer Negue que me desperteceu E eu mostro Minha boca lascada Tô desfacelada Por um beijo Por um beijo E eu mostro Minha boca lascada E ainda Marcada Por um beijo Desde o dia em que nasceu Nunca mais eu esqueceu Mamãe gritou Papai berrou Mamã tremeu Papai bateu E dos padres do colégio Castigo, Deus e sacrilégio Insegurança e favor Quadro negro e professor Mas tanto bate até que for universidade Forma dura De lá sai pra trabalhar Casamento e pra criar Dorme nervoso Acorda tenso Mas sempre diz que tem bom senso Educado e elegante E sua mulher tem um amante Conta o ano a cada dia Esperando a aposentadoria Não tem futuro, só passado E vai ficando esclerosado E tá regando essa ferida Descabriçando e está cumprida Não sabe se o descanso eterno vai ser no céu Para o inferno Conta o ano a cada dia Desde o dia em que nasceu Nunca mais eu esquecer Mamãe gritou papai me Mamãe tremeu papai me bateu Homem não chora, homem não chora Homem não chora, homem não chora Nunca 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 Mas sacou um dia que andava confuso Mas haviam milhares para ele fazer uso Livros vendidos o sistema comprou Você aprendeu e então dançou Mais uma esquerda, outra direita Mais um ideal e mais uma mutreta E sacou um dia que andava inseguro Mas já era muito tarde Para derrubar o muro A atitude tinha de ser drástica Até morrer pela suástica Mais um católico, mais um ateu Mais um crioulo, mais um judeu A atitude tinha de ser drástica Agora paga e volte outro dia Mais um que vê, mais um que sonha Mais um orgulho, mais uma vergonha A atitude tinha de ser drástica Mais um det BLO Mais um... Mais um golpe que andava Afinal, não físte O jogo acabou e você perdeu Era pra subir e você desceu Agora que já perdeu o trem Não acredite em mais me ver, hein? Aoi! 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 Jesus secou um dia Que podia enlouquecer Mas valia um rabanho Para ele converter O pai havia aberto o cordão do céu A cruz estava lá, era o seu troféu Mais um que cai, mais um que gira Mais uma verdade, mais uma mentira Olhei para o relógio, era uma da manhã Bem no meio da dança, ela tirou o sutiã E eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Olhei para o relógio e já era quase duas O ponteiro tá subindo e ela tá ficando nua E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Olhei para o relógio e já era quase três O que aconteceu eu vou contar para vocês E eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Olhei para o relógio e já era quase quatro Ela saiu da sala me levando para o quarto E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Olhei para o relógio e já era quase cinco Eu tentando disfarçar ela pegando no meu cinto Eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Olhei para o relógio e já era quase seis Ela disse, Marceleza, como é bom, faço outra vez E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Você quer rock, minha filha, então vim no roll Olhei para o relógio e já era quase sete Ela disse, baby, baby, como é bom, então repete E eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Olhei para o relógio e já era quase oito O tempo tá passando e como é bom esse biscoito Que delícia E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Olhei para o relógio e já era quase nove De cabeça pra baixo e mesmo assim ela se move E eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Olhei para o relógio e já era quase dez Tá tudo certo, baby, só não morda os meus pés E eu pagando pra ver E fazendo rock'n'roll até não mais poder Olhei para o relógio e já era quase onze Ela queria mais, mas o ponteiro é de bronze E eu tentando entender E fazendo rock'n'roll até o amanhecer Joguei o relógio fora quando era meio-dia Só errei no horário e me dei bem na pontaria E fazendo rock'n'roll até não mais poder Eita negócio que cansa O ambiente é tão sério Não há lugar para ação Vê se conserva as suas raízes Eles disseram Camisa de Vênus é alienação Vocês vão obedecer Eles disseram Vocês vão entender Eles disseram Vocês vão aprender A curtir é bê-bê-bê E me falaram dos perigos Que eu encontraria aqui Enquanto os mestres do bom gosto Botavam samba pra eu ouvir Vocês vão obedecer Vocês vão entender Vocês vão aprender A curtir é bê-bê-bê A curtir é bê-bê Eles têm medo do que não entendem Eles gritaram Isso não é música É barulho Vocês não vão alugar nenhum com isso Seus otários Nós atropelamos vocês Nós passamos por isso Quiseram mudar nosso nome Deixar tudo arrumadinho Nos deram até a liberdade De tocar brasileirinho De tocar brasileirinho Vocês vão obedecer Vocês vão entender Vocês vão aprender Vai curtir é bê-bê-bê E vai curtir é bê-bê E vai curtir é bê-bê Vai curtir E agora Que o fim está perto E eu encaro Esse momento Meus amigos Eu vou confessar Os meus pecados E sentimentos Vivi A mil por hora E por caminhos Que eu nem lembro agora E mais Bem mais Eu sei A inteira Vai Reforços Eu tenho Alguns Mas mesmo assim São muito poucos Eu vi O que tinha que fazer Enquanto vocês gritavam Rota pra foder Eu planejei Cada jogada Cada trepada Por essa estrada E mais E mais Bem mais Eu sei A inteira Vai Naqueles tempos Eu era um menino Que já Sabia Do meu destino E caminhando De norte a sul Eu vi muita gente Tomar no cu Eu entendi Eu entendi E não esqueci And then it's Bye, bye, bye Bye, bye Hey Amei Sorriu e chorei Me entreguei Ao meu trabalho E agora E agora Passou o tempo Eu acho chato, chato, chato Pra caralho Não ter O que prometer E não saber mais O que dizer Ou não Ou não Ou não Ai que nem Ai Sei Pra que serve o homem? O que é que ele tem? Ou é Ou é o puta barão Ou é o João ninguém Fazer as coisas Que desejou Comer as mulheres Com quem sonhou Eu me fudi Mas resiste Mas resiste I did it Vai, vai, vai Vai E aí E aí E aí E aí E aí Vou vestir A minha sombra Preciso Preciso Me proteger Eu sempre manejei Bem as palavras Mas agora Eu não sei o que dizer Sua voz Tão calma E fria Penetrou Tão lentamente Congelou O meu orgulho Embaçou A minha mente Vejo Vejo Seu rosto Nos aeroportos Nas ruas Nos cinemas Nos jornais Vejo Seus olhos Nos faróis Do meu carro À noite Eles sempre Brilham mais Vejo Vejo Seu rosto Nos aeroportos Nas ruas Nos cinemas Nos jornais Vejo Seus olhos Nos faróis Do meu carro À noite Eles sempre Brilham mais Vou vestir A minha sombra Preciso Preciso Me proteger Eu sempre Manejei Bem as palavras Mas agora Eu não sei O que dizer Sua voz Tão calma E fria Seu rosto Penetrou Penetrou Tão Lentamente Congelou O meu orgulho Embaçou A Minha mente Vejo Vejo Seu rosto Nos aeroportos Nas ruas Nos cinemas Nos jornais Vejo Seus olhos Nos faróis Do meu carro À noite Eles sempre Brilham mais Vejo Vejo Seu rosto Nos aeroportos Ruas Cinemas Nos jornais Vejo Seus olhos Nos faróis Do meu carro À noite Eles sempre Essa é minha casa Esse é o meu lar Através de um olho mágico Alguém amuzinar Da minha casa Eu vejo o mundo Vejo a cidade Crescendo ao fundo Imponente simbolo De decadência Um grande avanço Da nossa ciência Orgulho Da nossa indústria Cicatrizes Cicatrizes Da nossa indústria Vivemos em casas modernas Arquitetura, segura e eterna Vivemos em casas modernas Arquitetura, segura e eterna Vivemos em casas modernas Vivemos em casas modernas Um equilíbrio Entre formas e cores Demonstra uma perfeita simetria Em minha casa Eu tenho um quarto Eu tenho um quarto Me tranco nele Todos os dias Maria Alice Ela tá realizada Comprou uma casa Esterilizada Lá não nasce planta Não nasce bicho Não nasce gente Não nasce nada Vivemos em casas modernas Arquitetura, segura e eterna Vivemos em casas modernas Arquitetura, segura e eterna Vivemos em casas modernas Deus abençoe as casas modernas Deus abençoe as casas modernas Fui pra cidade do Rio de Janeiro Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a terceirão A vida do baiano não foi brincadeira Servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar Comprei o rádio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando regressei Pois o rádio que eu dei pra ela Ela doou pra alguém Mas ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presenteei Mas ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presenteei Eu sou honesto, sou trabalhador Mas não gosto de deporte com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros outro brincar Ninguém vai pintar o sante com esse pau de arara Eu não tolero tanto desaforo Tem mulher que só aprende quando for o pé Pra gente ficar em parte eu vou lhe dar uma salva Pois o rádio que eu comprei todo mundo já conhece Ela deu o rádio e não me disse nada Ela deu o rádio, mas ela deu sim Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O rádio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o rádio e não me disse nada Ela deu o rádio Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça O rádio que eu comprei e lhe presenteei Eu sou honesto, sou trabalhador Mas não gosto de deboche com a minha cara Não vou enfeitar a boneca pros outros brincar Ninguém vai pintar o sede com esse pau de arara Eu não tolero tanto de sabor Tem mulher que só aprende quando o couro desce Pra gente ficar em parte eu vou lhe dar uma sopa Pois o rádio que eu comprei todo mundo já conhece Mas ela deu o rádio e não me disse nada Ela deu o rádio, mas ela deu sim Mas ela fez pirraça, ela deu a desgraça Do rádio que eu comprei e lhe presenteei Mas ela deu o rádio e não me disse nada Ela deu o rádio, mas ela deu sim Mas ela fez pirraça Ela deu de graça o rádio que eu comprei, meu irmão Ô Genival, meu irmão O negócio é o seguinte, rapaz Quando eu dei o rádio pra ela Só cabia pilha pequenininha Agora já cabe pilha média E eu já tô até sabendo que dentro tá expiando Pilha grande, Genival O diabo do rádio que eu dei pra aquela Quis conter-me, mas não pude Revoltado com a atitude Dessa gente original Que pensa ser incomum E julga todos por um E prega sem ter moral Insensatos pregadores Esses cruéis detratores Achei quase sempre assim São inveja de mim E sentem inveja de mim Dizem que eu encarno o mal Que eu não passo Que eu não passo de um radical E que eu sempre falo demais Falo demais Dizem esses entendidos Que eu devo tomar juízo Ser como eles Ser como eles mandais Não os temo e nem me assusto Mesmo sabendo que o justo Paga pelo pecador Pois quem não dança e não pedra Atire a primeira pedra E eu posto o meu valor Ooooooooooooooooooo Se inscreva no canal O mal que habita em mim Preso em sua jaula de fumaça Fazendo sempre crer que é boa praça A alma inchada de desejos e trapaças Me beija a fronte e ergue a taça Deus perdoe o mal que habita em mim É como um franco atirador Atento ouvindo o rufo do tambor À espera de alguém Ou algo de valor Com suas balas recheadas De amargo Deus perdoe o mal Que habita em mim Nas vezes em que ele Quer me confundir Sorri E pede Licença pra sair Parece que finalmente vai sumir Mas é quando mais devo me prevenir Desse mal que habita em mim O mal que habita em mim Coitado tem andado a delirar Ele quer tantas fêmeas conquistar Fica sempre circulando Pois quer muitas delas ofuscar Pra todas poderem fim desapontar Deus perdoe o mal que habita em mim Sabe muito bem como é ruim Ser dia e noite um estofim Que assim aceso Vai buscar o próprio fim Pra uma vez morto Viver como James Dean Deus perdoe o mal que habita em mim Nas vezes em que ele Quer me confundir Sorri Sorri E pede Licença pra sair Parece que finalmente Vai sumir Mas é quando mais devo me prevenir Oh, desse mal que habita em mim Oh, do mal que habita em mim eredith Ah, do mal que Sabe de coisas que não sei De drogas que eu não experimentei Vivendo sempre como um fora da lei Em trevas que eu nunca penetrei Deus perdoe o mal que habita em mim Disse que está de saco cheio Disse que anda com um pouco de receio Disse que vai se regenerar Eu não creio É como o trem pro inferno não tem freio Deus perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Baby, do you understand me now? Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim Oh Deus, perdoe o mal que habita em mim No, 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 baby I love you, I love you, I love Little girl, in my darkest hour You were the one, you came along and you stood beside me Lord, I still feed your fingertips upon my forehead Begging me to stay, don't run away, baby Stay beside me, baby, yes I'm just a soul whose intentions are good Ooh, Lord, please don't let me be misunderstood Just a soul whose intentions are good Ooh, Lord, please don't let me be misunderstood No, I'm just a soul whose intentions are good Ooh, baby, please don't let me be Ow! Misunderstood All right, baby Yeah, man, you asked for water, but she gave you gasoline Don't let me down, don't let me down, don't let me down Don't let me, don't, don't let me down Don't let me be in my own tears Don't let me down, don't let me down, don't let me down I've left you Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E agora vem a periferia. O fotógrafo ele vai documentar. O papo do mais novo big star. Pra aquela revista de rock e de intriga. E você lê quando tem dor de barriga. E o jornalista ele quer bajulação. Pois New World é outra sensação. A burrice é tanta. Tá tudo tão à vista. E todo mundo posando de artista. Sei até que parece sério. Sei até que parece sério. Mas é tudo tudo armação. O problema é que tem muita estrela. Pra pouca constelação. Sei até que parece sério. Mas é tudo tudo armação. O problema é que tem muita estrela. Pra pouca constelação. Sei que parece sério. Mas é tudo tudo armação. O problema é que é muita estrela, meu amigo. É velho, mas não tem a constelação. Que parece sem encerramento. Hum, Rauzinho, camisa de Vênus nessa frescura. Falou. Eu subi do muro do quintal E vi uma transa que não é normal E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulheres batando aranha Pra brincar duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas E a mulher deixar de manha Minha cobra pega o peixe do aranha O meu corpo todo se tremeu E nem a minha cobra ela entendeu Como é que pode duas aranhas se estragando? Eu tô sabendo Alguma coisa já tá faltando É minha cobra Cobra criada Minha cobra está criada Quem tá a mulher deixando manha Minha cobra quer o peixe do aranha Rock and roll Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranhas tão fazendo ali no chão? Uma em cima, a outra embaixo A minha cobra perguntando onde é que eu vi É minha cobra com as aranhas É minha cobra, cobra criada É minha mulher deixar de manha Minha cobra pega o peixe do aranha Mas eu soltei a cobra e ela foi direto Foi pro meio das aranhas Pra mostrar o peixe do aranha Cobra com a aranha que dá pé Aranha com a aranha Sempre deu um dia da aranha Minha cobra, as aranha Minha cobra com as aranhas Pegar a mulher deixar de manha Minha cobra pega o peixe do aranha É minha cobra é o rock do aranha 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 Pegar a mulher deixar de manha Minha cobra quer o peixe do aranha Pegar a mulher deixar de manha Minha cobra quer o peixe do aranha Pegar a mulher deixar de manha Minha cobra quer o peixe do aranha Pegar a mulher deixar de manha Minha cobra quer o peixe do aranha Ale!